Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou Thiago Rezier e bora conferir aí um review completo do Belenus, o Druidra de Fogo. Saiba onde usar ele, como runar e quais suas melhores aplicações. Tá curioso? Então bora aí pra esse vídeo. Vocês me pediram bastante pra trazer aqui pro canal Review de Mobis e agora sim está oficialmente inaugurada essa série aqui. Então toda semana vai pelo menos ter um vídeo aí de review e os mobs que eu vou trazer aqui na ordem vão ser primeiros que eu já tenho, que fica mais fácil e mais completinho trazer todas as informações pra vocês, já que eu normalmente testei na prática. E o primeiro mob que eu escolhi aqui pra isso é o Belenus, o Druidra de Fogo, que é por sinal um dos mobs favoritos da minha conta. Esse daqui é um mob que tem um funcionamento bem diferente de todos os outros mobs do jogo, talvez daria pra comparar um pouco com os pones, mas não é exatamente igual. Então presta atenção aqui porque as skills deles são um pouquinho complicadas. Os Druidras tem uma particularidade que eles trabalham com duas formas, tanto a forma de Druida quanto a forma de Fera. E dependendo da forma que você tá, as habilidades elas vão mudar um pouco. Primeiramente vamos ver o que ele faz aqui na forma de Druida. A primeira habilidade ela ataca o inimigo com 35% de chance de stunar, essa chance aumenta com skill up. Na segunda habilidade ele ataca todo mundo e infringe dano contínuo por 2 turnos. Porém se você usar essa habilidade na forma de Fera, vai colocar ainda mais um DOT por 2 turnos. Então você já sabe que essa habilidade você sempre vai utilizar na forma de Fera. Já na terceira skill ele ataca todo mundo e enfraquece o ataque por 2 turnos. Dá um ataque break. Além disso, se ele usar essa skill na forma de Druida, ele também vai dar death break em área por 2 turnos. E após usar essa habilidade ele vai virar Fera e provocar todo mundo por 1 turno com 50% de chance. Então você já sabe que a terceira skill você sempre vai ter que usar quando você tiver na forma de Druida. Além disso, a gente tem uma passiva aqui na forma de Druida e a passiva ela muda quando você também muda de forma. A passiva em forma de Druida é absorve a barra de ataque do inimigo em 15% quando você ataca. E essa barra ela vale para todas as habilidades. Então se você está na forma de Druida e ataca com a terceira skill que dá um dono em área e, por exemplo, você está numa RTA, numa arena que tem 4 mobs do outro lado, sim, ele pode absorver 60% de barras e acertar tudo. Ou seja, esse bicho aqui ele cicla turno pra caramba. Na forma de Druida, a primeira, a segunda e a terceira habilidade continuam sendo a mesma. O que muda, na verdade, é a passiva dele. A passiva dele, que é uma das coisas que deixa ele ainda mais roubado, é aumenta seu poder de ataque em 100%. Isso mesmo, meus caros amigos, se isso não bastasse, ele ganha mais 10% para cada efeito nocivo que tem o inimigo. Ou seja, ele já é uma máquina de debuff, ganha 100% de ataque quando está na forma de fera e, além disso, ele ainda ganha mais bônus de ataque quando o inimigo tem debuffs. Isso daqui consegue dar um dano bem bruto. Pra ficar bem fácil pra vocês entenderem a mecânica do Druida, caso você ficou meio confuso com ele, é bem fácil. Você sempre vai utilizar a terceira habilidade quando estiver na forma de Druida e vai sempre utilizar a segunda habilidade quando estiver em forma de fera. Fazendo isso, não tem erro, você vai aproveitar 100% do potencial desse bicho. O Belenus, você pode utilizar ele em vários pontos do jogo. Onde ele mais se destaca é na Torre da Ascensão e também no PVP, principalmente na RTA e também dá pra usar em ataque de arena. É possível também usar na GVG, mas por ter só 3 mobs ali, ele perde um pouquinho de potencial com esse ganho de bar. Mas não significa que não dá pra usar. Esse é um mob que é muito picado, inclusive na RTA, por G2, G3, exatamente por causa desse Death Break. E como os caras lá já tem umas zonas muito boas, conseguem já colocar ele com muito ataque e dano crítico, às vezes só ele sozinho consegue clivar todo um time. Mas vamos lá, você deve estar se perguntando, CJ, como que eu runa esse bicho? Primeiro, set de runa pra ele. Para usar na toa, o melhor set pra ele é Despair. Já pra você usar no PVP, você tem duas opções. Continua sendo ou Despair Will, ou então Violent Will. Esse é um mob que pode ser tanto tanque, somente suporte pra dar debuffs, ele pode ser um atacante mesmo, um nuker pesado de dano crítico, ou ele pode ser um híbrido, somente com ataque, sem taxa e dano crítico. Das 3 formas, ele funciona excelente. Mas é claro que no caso do PVP, ele vai depender da sua composição. Já para uma toa, você vai colocar ele normalmente bem tanque. Se quiser dar uma adiantada, só coloca um pouco de ataque. Pra toa, não precisa e até te atrapalha se colocar taxa e dano crítico nele. Dá também pra usar ele na toa de Violent, eu até uso assim. Mas ele perde bastante potencial se não tiver Despair lá. Para vocês terem uma base, o meu atualmente ele tá runado de Violent Will. E aonde eu mais uso ele, é realmente na RTA. Repare que ele não tá exatamente com muito ataque. O HP até que ok, eu investi numa death bem bacana pra ele. Coloquei uma speedzinha bem legal. E a precisão, se pudesse aumentar, seria bom. É um mob que aplica debuffs. Ele vive disso, então a precisão sempre tem que ser alta. Pra toa, 55%. Para o PVP, o máximo que der. Como esse mob, ele absorve barra. Principalmente em área na terceira skill, quando tá em forma de Druida. Deixa o Despair pra ele também bem interessante no PVP. Porém, é claro, quando você coloca ele de Violent e todo mundo espera que ele tá de Druida. Muitas vezes a pessoa acaba caindo numa bait. Como por exemplo, pegando lá uma Josefine pra tentar counter a ele. Ele somente stunna na primeira skill. Então a Josefine ainda vai atrapalhar ele um card. Mas de Violent nem tanto. Eu esqueci também de falar, mas quando ele tá na forma de Fera, ele também ganha Revenge. Ou seja, se alguém te atacar, ele vai contra-atacar, podendo também stunna. Como eu disse por hora, ele tá de Violent. Mas no próximo Free Rune, talvez eu coloque ele de Despair. Não porque eu realmente quero ele de Despair, que de Violent pra mim ele funciona muito bem. Mas algumas das runas que ele tá aqui, ele vai acabar indo pra Seara. Esse é um mob que inclusive dá pra runar exatamente como você runaria uma Seara. No caso, uma Seara sem taxa. Ele com somente ataque consegue dar danos bem brutos mesmo na RTA. Como dá pra ver aí em alguns replays que eu tô postando pra vocês. Outro lugar que esse bicho também se destaca bastante. E você, se tiver, vai usar muito. É aqui no Labirinto. Ele tá em praticamente todos os meus times card de Labirinto. Especialmente, como dá pra ver aqui no limite de velocidade. Esse daqui é o time que eu uso com ele. Faz qualquer limite de velocidade bem tranquilo, já que ele absorve barra. É claro que tem um Léo ali, né? Que já deixa o limite de velocidade a coisa mais fácil do mundo. Mas pra não falar que é exatamente o Léo que tá carregando ali. Em todos os andares normais, eu uso ele. Como dá aqui um exemplo do time que eu uso em andar normal. Que é basicamente bem parecido até com o time do limite de velocidade. É basicamente um Galion que nem talvez precisaria tanto, mas a leader speed dele ali me ajuda bastante. Ele faz tranquilamente. Na verdade, eu acho que eu nunca mudei esse time pra fazer nenhum andar normal do Labirinto. E no caso do normal, sim. É ele que faz toda a diferença aqui. Inclusive, se você tá com problema na toa nesse andar do Artamiel desse mês, já que ele tá no 80. Realmente, é a primeira vez que eu tentei fazer. Meu primeiro time falhou. E tudo que eu fiz foi basicamente colocar ele lá com um monte de suporte. Como dá pra ver aí no print que eu tirei desse andar. Que ele carregou praticamente esse andar. Tá meio aí que mobs farmáveis. Na verdade, se você já tá assistindo esse vídeo, você tem um Belenos, né? O time aí é todo farmável. Com o Munculus, que acabou até morrendo. E ele ficou sozinho ali. Só com uma Shazun, um Mave. Shazun poderia ser qualquer outro healer. E uma Franzinha. Ele, na verdade, praticamente não. Só tinha de dano ele ali com aquelas runas. Ele simplesmente levou o Artamiel sozinho. Mas é claro que fica aquele aviso. Esse mob é excelente. Muitas vezes as pessoas menosprezam ele por não conhecer todo o potencial que tem. Mas se você tá aí no early game e tá tentando fazer seu primeiro time alto de toa, por exemplo. Aquele alertazinha. Ele é um retardado jogando no automático. Dá pra usar? Dá. Ele vai funcionar? Vai. Só que muitas vezes ele vai usar as skills todas erradas. Pra ele funcionar muito bem e tá sempre ciclando as skills, você tem que usá-las na ordem certa. Usa primeiro a terceira skill, depois usa a segunda skill, terceira skill, segunda skill. E vai fazendo essa troca. Que ele vai ganhando barra, vai botando muito dot e deathbreak. Só que a inteligência artificial, às vezes ela trola. E a partir do momento que ela começa a errar o combo, ele desincroniza totalmente. Ou ele fica parado na forma de druida só usando a terceira skill e não dando deathbreak em ninguém. Ou fica lá na forma de druida usando a segunda skill que só vai dar um dot. Mas enfim, talvez em algum dia a Come to Us dê uma melhoradinha na inteligência artificial dele. Porque realmente precisa. Bom meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. E deixa aí no comentário se vocês acham legal essa série aqui de review de mobs. É claro, se vocês não querem esse tipo de vídeo, não faz muito sentido eu ficar fazendo review pra quase ninguém assistir. Mas é claro, se você gostou desse vídeo e ele foi útil pra você, já deixa aqui o seu comentário favorito. E compartilha pros seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Um muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima e fui! Eu vejo vocês na próxima e 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 eu vejo vocês na próxima. Obrigado.